Mais um movimento de forró, baseado ainda no vídeo do Rafael e da Lice, eu estou aqui com a Giswane. E o que a gente vai fazer agora? Um movimento que a gente já viu várias vezes aqui no canal, que é um giro da dama, giro do cavaleiro invertido, giro da dama novamente e volta para a base. Como que faz isso? Fez a abertura, fez o giro da dama e girou o cavaleiro invertido e depois a dama novamente. Mais uma vez, então, traz a dama girando. Aqui é importante que o giro do cavaleiro, para ele poder fazer o giro invertido, comece no meio do giro dela, senão não dá tempo. Passou, girou a dama, voltou e acabou. Então, mais uma vez, lembrando aqui, faz inscrição no canal, ajuda bastante na divulgação da gente, a gente consegue fazer mais aulas para vocês. É isso, gente. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí